Olá, pessoas! Eu sou a Rubia, do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é o casamento da Fernanda Rodrigues com o Raoni Carneiro. A Fernanda e o Raoni se conheceram por intermédio do amigo Paulinho Vilhena e depois contracenaram juntos em 2005 na novela A Lua Me Disse, da Globo. Na época, ambos namoravam, então o romance só surgiu três anos depois quando os atores se reencontraram, já solteiros, e aí sim engataram uma relação. É isso, e aí a gente fez essa primeira novela juntos, aí eu namorava e ele também. Então a gente não flertou nesse primeiro momento. Depois a gente se encontrou de novo, a gente já estava solteiro os dois, aí a gente deu essa chance. Eles se casaram no dia 4 de novembro, depois de 14 anos juntos. A atriz e o diretor são pais da Luísa, de 12 anos, e o Bento, de 6. Esse Destination Wedding aconteceu na Quinta da Pacheca, uma região bem turística de Portugal. Com quase três séculos de existência, a Quinta da Pacheca é uma das mais conhecidas propriedades do Douro e é onde são produzidos vinhos mundialmente premiados. É a mais antiga região demarcada de vinhos do mundo e patrimônio mundial da humanidade. Com diversos jardins e luzes especialmente colocadas para a decoração desse momento especial, o cenário montanhoso e bucólico serviu para as fotos registradas do casal com seus filhos. A Fernanda escolheu um vestido no estilo borro, com tecido leve, bem fluido e poucos bordados, feitos de renda e tule, permitindo que ela experimentasse a sensação de liberdade e conforto durante toda a celebração de casamento. O vestido foi assinado pelo ateliê Martu Mariege, do Rio de Janeiro, e contou com um decote V na frente e nas costas, com tecido transparente sobreposto, mangas longas, saia fluida, bordados bem discretos na cintura e uma cauda de voal. O noivo usou um conjunto de calça, colete e terno cinza com a camisa e gravata borboleta brancas. Para combinar com o outono português, Fernanda Rodrigues escolheu uma maquiagem bem leve e cabelos ondulados, com uma parte dele preso, com uma grinalda bem delicada, que super se adequa aos casamentos diurnos e ao ar livre. Saindo do padrão, a apresentadora preferiu trocar o buquê por uma single flower, exótica, rústica e exuberante, chamada Protea. O vestido da noiva foi pensado para combinar com o da daminha de honra, que foi ninguém menos que a própria filha do casal, a Luisa, de 12 anos, que inclusive teve participação direta na criação do seu look. Um vestido que teve um design bem simples, mas muito criativo, com alças finas e mangas separadas e bufantes. Nela e em todo o comprimento da saia se multiplicavam diversos bordados com elementos bem românticos. Já o Pagem foi o filho do casal, Bento, de 6 anos, que usou um terno da mesma tonalidade do pai. E tanto os noivos quanto os filhos do casal usaram o mesmo modelo de tênis, todo branco e com cano baixo. A Sandy, a atriz Fernanda Paes Leme e o ator Paulinho Vilhena estiveram presentes no casamento, além de outros amigos famosos. Foi o ator português Ricardo Pereira e a sua esposa Francisca que celebraram essa união. Já o Lucas Lima, marido de Sandy, para quem não sabe, tocou violino para a entrada da noiva durante a cerimônia. E um dos momentos mais emocionantes foi quando os filhos do casal leram um texto em homenagem aos seus pais. Uma das maiores vantagens do Destination Wedding é que por ser um local distante, a comemoração pode ir além e no casamento da Fernanda e do Raoni não poderia ser diferente. A comemoração durou três dias, rolando inclusive um pré-casamento com direito a uma mini apresentação da cantora Sandy. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau! Tchau!